E aí galera, aqui é o Speco, eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês Bom galera, dessa vez eu mando aqui uma gameplay de hardcore games com o kit tanque, velho Isso mesmo, estou de tanque, porque se vocês quiserem saber o porquê, passa no meu canal secundário e olha o último vídeo Que vocês vão saber o porquê, beleza? Então, vamos lá Opa, um templo aquilo ali? Ah não, eu tô fumado, pera, esquece Beleza, eu tô aqui no pântano já, né velho, nem sabia que tinha um pântano aqui Eu ia pra uma jungle que tem ali do lado Mas, dá nada não, vamos aqui E galera, se do nada eu fizer assim, ó, tá ligado? É porque meu mouse já tá veterano de guerra, né? Eu comprei ele, ele já tava novo de fábrica, só que depois de uns 3 meses ele já tava testado em campo Agora ele tá bem desgastado Só que hoje ele passou pro nível de veterano de guerra Então, se ele der umas bugadas aí no meio do pvp, é culpa dele, beleza? Então, vamos lá, né velho? Acho que eu já vou pegar madeira, né? Eu tô fazendo um pack aqui de kogu Eu tô falando um pouquinho rápido, tá ligado? Só um pouquinho mesmo A moça acabou de bugar Vamos aqui pegar madeira E eu não tô, sei lá, tô falando sério porque eu não sei Porque eu não sei, né mano? Eu não sei mesmo Não sei de nada assim Então vamos aqui pegar madeira Acho que eu vou pegar umas 8 ou 6 madeiras, não sei Mas eu quero ganhar logo esse regginho Porque a primeira eu morri pro cara que se desvelou no nosso secundário E a outra eu morri pra arca Então, essa é a terceira vez que eu tô tentando gravar Mas, beleza Aqui já craftar Nossa, que craft bugado que eu fiz ali no final Descer aqui Vou pegar uma... Fazer duas espadas mesmo, né? Ainda tem um mau tempo, tio Aí, beleza Aqui Aqui, aqui, aqui Ai, meu mau, desbugou de novo, tio Meu Deus Tá, já tem um carinha aqui Vamos pvp no buraco, cara Ah não, velho Eu queria pvp no buraco, mano Meu Deus Ah, ele também é tanque, velho Ó, já é uma boa, galera Porque se tiver eu pvp com uma dupla de tanque Eu já tô de tanque, entendeu? Aí tanque, mais tanque, mais tanque É igual a mais menos O que que eu falei? What? Aí, boa Pra quem sabe que de tanque É que lá quando você mata o cara ele explode Então, todos que estiverem ao redor dele Vai morrer Vai morrer E... Pega essa cumbuquinha aqui Aí, beleza Já tem mais dois carinhas aqui E eu vou nesse jackhammer Acho que jackhammer e tanque, velho Tá frio, mano Porque na partida passada um jackster hammer matou também um carinha lá Tá ligado? Ah, velho Meu mouse, mano Meu Deus Isso acontece porque eu não tenho mousepad Então aí ferro, né, mano? Se tivesse mousepad isso não estaria acontecendo Eu tinha um de R$10 aqui na minha casa Só que tá tudo empoeirado, rasgado E acho que minha cachorra comeu Então Não dá nada, não Vamos lá Esse cara tá mais lagado que o... Que não sei o que Então Aí ele deslagou Não Não corra Senhora Meu Deus Aí, matei Eita, neném Já tem outro carinha aqui, tio Ah, eu vou ter que tirar print Ah O que eu faço? Tá, vou tirar print com ele Esse cara tá me pedindo Há três partidas uma print, mano Coitado, velho Beleza, galera Deixei aquele cara escapar, né, mano Porque Sei lá Fiquei com mó dó dele Falou pra não matar ele Então Eu vou ir pra outro Tirei minha print linda lá com ele Então Vamos lá E o fake do battle, galera Não adianta muito Porque ele fica em branco no tab Então Esse cara aqui, velho Desceu outro Ô, dopei minha espada Não Aí Não, 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 não Aí, matei um Matei outro Desculpa, cara Não posso time Desculpa Eu vou De lá de baixo Eu vou colocar um efeito aí, né Pra não ficar aquela coisa lá Ué, cadê o cara? Sumiu Ué Opa, um caiu aqui Não posso time Desculpa Eu conheço o carinha aqui Ele é amigo do art Então Salvei pra ele Por favor Vem alguém aqui Pra quando matar ele Morrer também Ó, o cara Tancar bem, tio Ah, não Ele foi pra cima Meu Deus Ó, tem outro aqui Isso Quando eu matei ele Ele vai Ele vai automaticamente Matar o O cliente Underline Boost Não, não, não Eu quero que Não, não Pera Ai, não, não, não Meu Deus Galera, eu queria Que vocês deixassem a sua opinião Nos comentários Se vocês querem música de fundo Nos vídeos Porque eu já tô até Ficando sem música, velho Pra colocar de fundo Então tá dando merda Vai, vai, vai Tem que matar esse carinha aqui Rápido, velho Desculpa aí pelo 2v1, né, mano Não sou de fazer 2v1 É que eu tô fazendo isso Para matar É, não matei, beleza Ahn, pvp Pvp Desculpa Pvp Pvp Aê, filhão Pvpzão, ó Aí sim, hein, doga Vamo lá Vamo Um salve aí pro Criante Underline É nóis, mano Se eu não me engano Esse era o nick antigo Do DKX, né Eu acho que ele Deu uma roubadinha No nick, tá ligado Eu parei de clicar, mano Ló Fiquei tão brisado Que Deu merda Eita, louco Aí, ó Bugou meu mouse Da hora agora Já era Já era GF, mano Eu jogava bem Ahn Eita Ah, eu não levo dano, né Pode vir, Guest Oh, caramba Ah, é que tem outro cara aqui, véi Beleza Vamos aqui pegar ele, então Desculpa, cara Agora eu não posso te salvar de novo Ah, tem um aqui, beleza Eu vou no Ike dele, sacara, então Vamo lá Nossa Eu não posso bater nesse zombie pig, mano Se eu bater no zombie pig, eu tô ferrado E esse cara também é tank Meu Deus Ah, para de bugar a mouse Não, 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 não Deixa um V1, deixa um V1 Deixa um V1 Tá bom Matei GF Ahn Ah, eu não levo dano Pode pular, beleza Aqui Eita, eu levo dano sim, tio Eita Agora tá falando para o Gravidade, né Eu vou ter que matar ele, né Desculpa É o moto Beleza Ahn Cara Ih Ahn Oh, véi Eu não bati no pig, meu Ih, véi Tem um cara lá embaixo, hein, galera Meu Deus Tomara que ele não esteja full iron Até porque fire em uma caverna é pedir para morrer, né, véi A maioria das vezes é pedir para morrer É meio difícil tankar um fire em uma caverna Porque se fica sufocadão, tá ligado Mais nada não, vamos lá Deixa eu ver quantos kills eu tô aqui Eu tô com 6 kills só, véi Meu Deus Meu Deus Esse cara Esse cara Eita, mas ele tem espada de ar, véi Então Não, véi Sai Meu Deus Ah, tá ficando beleza Ah, não Não é o Gravidade É, matei Boa GG, véi Eu pensei que era o Gravidade Mas não era o Gravidade Eu já tenho espada de ar aqui Eita Quanto espada de ar Ah, nossa Quanto bloco Esse cara Tá achando que esse aqui é Ah, ele tinha Se não eu ia pensar que ele estava No survival aqui Bolado Ó a picareta Ah, acho que eu vou fazer time Com esse cara, véi Faz tempo que eu não faço time com inscrito Então Vamos lá Eu já vou subir aqui Aqui eu não Não tô afim de expirar Ele não Lord Mushroom Mushroom Já até deixei apontado aqui Tá ligado Olha o que eu tava subindo Tava subindo aqui Maravilhoso Aqui Eu tenho muita espada de ar Nisso daqui Vamos lá Eu não posso apontar de novo Senão vai apontar pro meu amiguio Do amiguio ali Ali embaixo Então Sem apontar Tem pouquinho player Agora Mas eu já tô com 8 kills Então Vai dar umas 10 kills Assim, tá ligado Eu tô postando Tentando postar vídeo frequente Acho que faz 6 dias que eu não posto vídeo Dei uma vacilada aí Mas Pelo menos os 2 vídeos por semana Aí dá, né Tá ligado Vamos lá Vamos lá Ah, não Ah, ufa Eu já tava pensando Que era Coisa Eu tinha jogado Uma de camel E o camel aqui É muito da hora Que você Só precisa clicar Ele vai direto Pra você inventar É mal da hora O cara tá pra trás Se for faro Eu tô ferrado Ah, não Véi Lá embaixo ainda É isso Meu Deus Olha o tamanho disso Eu tenho que tomar cuidado Pra ver se aqui Não é uma ravina, né mano Que isso Nossa Que susto Meu Deus Fire Nossa É hack Não Ah, véi Isso aqui foi hack, mano Na moral Ah, não é hack não, véi Matei Chora Chora mais Daqui não dá pra te ouvir Por isso eu digo que Chora mais Que daqui não dá pra te ouvir Subi Falando em show Deixa eu tampar esses buraquinhos aqui, né véi É, beleza Nossa Quase Ah, beleza Tem, tem coisa no fist É, e eu já tô de time com esse cara Então Eu vou dar umas coisinhas aqui pra ele Pera aí Ah, precisava de madeira Dá até me tiver um pouquinho de madeira Vem cá Eu vou esquentar pelo menos um peitoral pra ele, né mano Ah, isso daqui Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco, três Ah, aqui, aqui Aqui, opa Aqui, aqui Aqui, aqui Aí o meu, eu mostro pra fora de novo Tudo seu Oh, minhas sopas Aí Oh, fiz errado Não quero tudo isso Me inventaram tão cocô Eu sei, peraí Eu sou aquele cara que guarda tudo, tá ligado Se acha bloco, eu guardo Se acha que eu guardo Eu vou esperar esse cara fazer as coisas dele Olha, ele já fez um peitoral Ah, não Acho que ele fez a espada dele Beleza Não dá nada não Vamos lá Ah, deve ser um time no Fist Ah, não tem barra Fist Estou pensando que aqui é like Meu Deus Então, vamos lá É, acho que ele está indo pro Fist, né Então eu vou acompanhar ele Até porque os caras estão pra trás, né mano Estou com um Kills Estou com nove kills Vamos lá, vamos lá Então eu vou tentar subir por aqui Não vai dar muito certo Essa textura aqui pra quem Ah, meu Deus Não fiz isso, né O cara é down demais Essa textura aqui é a Rino Ranchero Peck Se vocês quiserem vai estar na descrição Sempre na descrição Vou Eh, 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 eh Ah, dropou lá Pensei que não dropava Ah, deixa isso aqui Qualquer coisa Se forem pelados Eu vou querer 2 em 1 Eu não quero que ele Me atrapalhe Final 2 em 1 e tal Tem 17 minutos de partida Tirando que eu não vou dar quase nenhum corte Vou dar uma gameplay longa aí pra vocês Zedete Deixa eu comer aqui meu bifinho, né pessoal Só tô esperando esses caras virem E eu acho que eu não vou conseguir esperar não Fica aí Eu vou ir nos caras Vamos lá Eu tô achando que esses caras Eles são... Não, eles já tão vindo Nossa! Meu Deus! Meu Deus! Caraca, velho Espada de jima sharp, velho Nossa! Tomar cuidado agora Nossa! Eita, buguei Cuidado! Nossa, velho Nossa, velho O cara... Meu Deus! Eu vou no Steve Pizza Nossa, velho O cara tem até bota de jima, tio Não, não é hack não É espectro mesmo Acho que é a segunda vez que eu... Ah, não acredito Matou meu amiguinho, velho Não Ah, não Pô, cara Você morreu, mano Agora o outro lá tá com o peitoral, velho Eu vou ter que voltar Meu Deus Ferrou pra mim Agora vai ser louco, galera Vai ser louco Obrigado Vamos lá Gere, gere Gere Nossa, vem O cara deve tá... Vixi, velho Vamos, vamos Pega o peitoral Já era Peguei o peitoral Peguei o peitoral Tive uma ideia aqui também Tive uma ideia Vamos lá O bagulho vai ficar sério aqui, hein, galera Meu Deus Qualquer coisa É, o Fist é meu Eles foram pra lá, velho Meu Deus Vamos pegar o Fist Vamos Não Nossa Meu Deus Caraca, velho Nossa, velho Vamos, 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 vamos Tofujima Tofujima, Tofujima Já era Capacete Agora sim eu tô Tofujima Vamos, 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 vamos Velho, eu fiquei com dois corações, tio O ruim é que eles têm espada de jima Então eles tão dando dano Enxante, enxante, enxante Um breaking, velho Tá me tirando, mano Pô, tô contra dois caras aqui Com espada de mansharpinho Vai pegar um mansharp, velho Pô, velho No que beck, velho Eu já sou um pouquinho de nada Sai pro Fist Sai do Fist Nossa, eu que saí do Fist Não vai dar pra ir PVP com esses dois aqui não, velho Beleza Ai não, meu mouse bugou Ai, para de bugar Vou ter que pegar alguma coisa em uma caverna, mano Olha o tanto de lixo que eu peguei aqui, hein, pessoal Deixa ele daqui Ahn Tem bastante lava Posso fazer uma estratégia boa com isso Eu tenho bastante comida também, mano Meu Deus Ó Esse aqui eu vou ter que queimar, velho Vou ter que queimar Beleza, queimei Esse aqui eu vou deixar Vai que a minha espada quebra Bugui de novo Mindar Cacto Vou te dar uma espada chita na cara Eu sei que ele pediu isso pro meu amigo dele Eu tô falando igual retardado aqui, mas Só que deu vontade de falar Vou ter que focar no mais coisado Só que não vai dar nem pra encostar Olha isso Olha, um caiu aqui, um caiu aqui Deixa eu usar meus baldes Que eu tenho direito Não, velho Se eu tivesse com um balde na mão Eu já ia ter matado isso daqui É, já era Já era Quase Cadê o cara? Também posso fazer isso Matei, boa Agora é só você Barra fake Spectro W1 Como ele é o último cara Eu vou tirar uma print aqui com ele Último cara, né Ué, ele queimou Beleza Já é feio, mano Só veio pros dois Uh, é isso aí galera Espero que você não gostasse desse gameplay Eu peguei 11 kills Com o kit Nossa, mentira Que eu errei Com o kit tank E é isso aí, mano Vamos tentar pegar uns 2.400 likes 2.500 Eu vou ficar muito feliz E é isso aí, mano Falou 2.500